Duas horas e sete minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Bacana a conversa com o professor Carlos Franco. Estamos aí já ansiosos para essa publicação. Essa ideia de conceito de economia comportamental é o que há de mais avançado nas pesquisas e estudos sobre economia. Bom, o assunto agora, no terceiro bloco, é, de certa maneira, a solidariedade provocada por um ambiente cada vez mais excludente, um ambiente econômico cada vez mais excludente. E quem lida com isso quase que diariamente é, eu diria, a equipe do Coração Solidário. Uma das representantes dessa equipe é a Isabelle Araújo, presidente do projeto social Coração Solidário. Isabelle, um prazer recebê-la aqui. Boa tarde. Queria que você explicasse, para quem não conhece ainda, assim como eu, esse projeto social Coração Solidário, como é que ele se concretiza? E quem está em casa, como é que faz para participar? Então, o Coração Solidário, ele é um projeto social voltado para a área social de baixa vulnerabilidade social. Certo. Isso não é uma ONG, né? Não. Vocês não são uma ONG ainda, né? A gente é um projeto. Certo. E a gente auxilia questão de cesta básica, ah, estou precisando do agendamento de uma consulta. Nessa questão também, porque são muito leigos em relação a isso. As pessoas não têm a mínima noção de por onde começar, né? E acabam perdendo cirurgia, essas coisas. Então, a gente auxilia nessa questão. Auxiliamos pessoas que também utilizam insulina. Os diabéticos, as pessoas com empatia, te imagino também. E com cesta básica, né? Esse é o nosso trabalho. Fora as ações sociais que a gente faz mensal, né? Que é a distribuição de cesta básica, distribuição de sopa. Certo. Eu queria perguntar para você o seguinte. Você que anda muito fazendo esse trabalho junto com a tua equipe, do projeto social, o que você avalia ao longo do tempo? A cena piorou? Ficou do mesmo jeito? Deu uma melhorada? Eu acredito que deu uma piorada. Esses dias eu atendi uma família que a moça, ela tinha diabetes. E a diabetes estava no pé. E ela estava muito ferida o pé dela. E ela lavava roupa para poder tirar a renda dela. E ela não tinha condições. E o projeto auxiliou com a cesta básica para ela. Conhecemos um pouco da história dela. Aí auxiliamos outro casal que eram dois idosos. O esposo é surdo e a mulher está com câncer. E tipo, eles são bem leigos em relação aos cílios. Então a gente tenta ajudar nessa parte, quando é possível. Esse casal de idosos, por exemplo, você, na conversa deles, eles falavam de algum amparo, algum apoio da Secretaria de Estado de Assistência Social? Não. Eles não tinham nenhum amparo. A gente chegou na casa, porque veio através de outro pedido. A moça me mandou as fotos. Aí eu falei assim, é somente os dois? Ele cuida da esposa, mas ele não escuta muito bem. Um cuida do outro, mas eles não têm um auxílio. Eles não recebem uma bolsa, uma bolsa família, um auxílio qualquer que seja para sobreviver. Um cuida do outro do jeito que é possível, né, Isabel? Bom, agora vai vir dia 12, dia das crianças, semana das crianças. Geralmente vocês têm uma agenda específica para essa data? Sim, todos os anos a gente realiza essa ação. Só que pelo fato de a gente receber muito pedido de cesta básica, muito pedido de ajuda financeira, às vezes para pagar até mesmo aluguel e essas questões, a gente ficou meio assim receiosos, né, em fazer. E aí eu fui fazer a visita no bairro, né, porque a gente faz mapeamento das crianças, que a gente vai ajudar e na maioria das vezes, nas nossas ações, elas chegam com muita fome. Muita fome? Muita fome. Então a gente tenta levar um cachorro quente, fazer bolo, geladinho. Às vezes eles nem se importam com o que vão ganhar, mas sim pelo que eles vão comer. Eu falo que o que tem sido apresentado pelo poder público, nós estamos exigindo muito pouco desse pessoal, viu, Isabelle? Porque esse seu relato demonstra uma série de falhas, ausências, omissões, nem só do governo, não é? Sim, muita. Nós temos trabalhos de conselhos que não estão funcionando, Ministério Público, Secretaria de Estado, tem carão para... de imprensa também, a imprensa está aí no meio também. Nós temos imagens dessas ações da... olha aí, esse é o cartaz? É, o cartaz de 10 crianças. Ali tem... Ali tem um telefone... por gentileza, Lala, tu pode voltar lá que tem um telefone? É, tem esse telefone e... 99212-2404. Que ele é somente o WhatsApp. Só o WhatsApp. E tem aquele ponto de coleta, o que é aquilo ali? Na loja Mimos de Belas. No caso, é se você tiver uma cesta básica, ou então se você quiser doar algum item para a nossa festa, tipo salsicha, pão, refrigerante, lá é o nosso ponto de coleta. Onde é que fica essa... Fica na estação experimental, na principal da estação experimental. Tá. E o 99212-2404, é esse o número? Isso. Se você quiser... é só o WhatsApp? Se você quiser fazer algum tipo de doação, ter algum tipo de ajuda? E essas são as nossas ações que a gente realiza nos bairros. É sempre... é sempre uma cena que você pode entender que é... É... é distribuição de sopa. De sopa, né? Eu imaginei. Você pode entender que isso aí não resolve o problema. Você tem razão. De certa forma, isso não resolve o problema. O trabalho do pessoal do projeto Coração Solidário é para tentar sanar uma situação ali de urgência, não é? Agora, você vai dizer que um trabalho como esse não é importante? Bom, agora eu vou lembrar aqui o sociólogo Hebert de Souza, né? Pergunte para alguém que está recebendo um sacolão para ver se ele não vai achar aquele trabalho fundamental, né? A pessoa não tem perspectiva. E é aí que entra o poder público, né? Não só na construção de perspectiva, mas de resolver um problema de forma estrutural, para que essas pessoas não precisem de sacolão. Minha mãe costuma dizer assim, quem tem fome... Tem pressa. Tem pressa, né? E é isso que tem acontecido muito nos bairros que a gente atende. Me diga uma coisa, o trabalho das associações de moradores, você percebe que de alguma maneira a associação de moradores está presente, faz o que pode ou não? Você nem ouve falar a respeito disso. Tem alguns bairros que sim, que eles realmente auxiliam, assim, e passa... A gente tem uma ficha de cadastro, né? E nessa ficha de cadastro a gente cadastra famílias para poder saber se realmente essa família está necessitada. Quando tem no bairro, né? Aí a gente vai até a pessoa, conversa com ela, vê se realmente é isso mesmo que está acontecendo. Mas são pouquíssimos. É muito pouco. O Isabel, tem outra situação que eu acho que é importante você falar. O coração solidário, ele... Quando vê um problema, por exemplo, esse do idoso, tem como você acionar o conselho do idoso? Olha, conselho, naquele endereço, a situação é essa? Como é que... O MP, vocês provocam o MP também? Então, a gente procura auxiliar em questão da ajuda a eles, tanto direto como indirete. Prioridade urgente, né? Sim, a gente tenta procurar alguém que vá direto para ajudar a eles. Tipo, como eles estavam com um problema, ela estava com uma ferida e ele tal, a gente procurou levar eles num posto para poder agilizar primeiro aquilo, para depois ver a questão de outro. Aí eu entrei em contato com um rapaz, que é um conselheiro, né? E aí ele foi, fez a visita na casa, viu que havia necessidade, eles já não tinham mais idade, né, para isso. E já fez toda a questão de auxílio para eles. Você é jovem e já envolvida com esse tipo de aperreio. Você é otimista em alguma coisa de que esse problema não venha mais a acontecer? Você alimenta essa ideia? Eu queria muito. Mas, na visão de hoje, eu acho muito difícil. Eu vou fazer 25 anos, já estou com o projeto há 8 anos. E, tipo, a cada ano que passa, a gente vê que as pessoas ficam mais pobres. E a maioria delas, tipo, tem filhos e mais filhos. E aí acaba gerando, eles não estudam, vão à procura de fazer bobagem na rua. Venda de drogas. Sim, para auxiliar na mãe, a mãe em casa, né? E, então, é muito preocupante. E, mesmo jovem, assim, 25 anos, essa rotina acabou calejando o teu olhar, né? Sim, muito. Eu olho e vejo... A gente vê que algumas famílias crescem, né? Mas, outras, parece que não quer nada com nada, regride. É, drama. Eu pediria, por gentileza, só antes de encerrar, tem como colocar aquele primeiro coisa? Esse daí. Então, só reforçando o telefone, 992-12-2404. Funciona só o WhatsApp, você que queira ajudar de alguma forma o pessoal do Coração Solidário. E ali, ó, na loja Mimos de Belas, que funciona, não? Na estação experimental. Na estação experimental é um ponto de coleta. Se você tiver pacotes de cachorro quente, enfim, de alguma forma, tenta se comunicar com o pessoal do Coração Solidário. Mas, se quiser ajudar, não vai ter... Sempre vai ser bem-vindo, né, Isabel? Com certeza. Toda ajuda é bem-vinda. Roupa, tudo. Tudo. Certo. Isabel, muito obrigado pela tua vida aqui. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Bom, lembrar que o terceiro bloco do programa é o oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Nós voltamos amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.